Mas eu vou deixar assim, tem que ser pra galera ver o visceral né A galera tem que entender que a gente é bruto aqui Hoje eu tô achando que a gente tá ficando bêbado Não, 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 tá tranquilo Tá tranquilo? Tô tranquilo, não, tá tranquilo Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável BUNDA LELE BUNDA LELE BUNDA LELE Esprega a bunda no chão 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 Tchau.